Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI. Bom meus queridos, antes de começar o vídeo eu quero pedir por um carinho maior de vocês, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, é rapidinho, não custa nada, beleza? E se você perdeu a live de comemoração de 2 mil inscritos, é só clicar aqui no cardzinho aqui em cima e você vai ver uma live muito legal, converso com a galera e tem várias novidades que estão lá, tá bom? Então se você quer saber as novidades, clica e veja a live, beleza? Então bora lá para o vídeo. Vamos queridos, ultimamente veio uma polêmica aí. Que pode mudar a interwebs, como a gente conhece e promete pode afetar a nossa vida. As coisas que estão aí para mudar vem da Europa lá, dos eurodeputados e tal, e é os artigos 11 e 13, que são os mais polêmicos, tá? Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Esses artigos abrangem os direitos autorais. Esse vídeo aqui não é para explicar o que é direito autoral, filosofar sobre em cima, o que é certo, o que é errado e afins, tá bom? Isso daí eu deixo para uma live ou para alguma outra situação, tá bom? Aqui eu vou debater os artigos, tá bom? Também tem o artigo 5 lá, que também, que nem o meu amigo e irmão Jonathan, lá do Diolinux, falou que é uma piada de mau gosto, né? E tem realmente a ver com piadas, que é sobre memes, né? Então, eu vou me atentar aos artigos 11 e 13, tá bom, meus queridos? Bom, essa polêmica começou em setembro desse ano, quando o parlamento lá europeu quis mudar algumas coisinhas sobre os direitos autorais, sobre imagens, notícias e afins, né? Então, basicamente, nesse resumo aí dessa reunião, vamos dizer assim, eles queriam que os produtores de conteúdo não seriam penalizados, mas sim quem deixaria eles colocarem as suas obras, né? Ou tivessem essa possibilidade de divulgar os vídeos, seriam penalizados. Então, YouTube, Face, Twitter, Instagram e por aí vai. E, recentemente, foi votado, né? Numa primeira instância aí, até onde eu consegui ver. E foi aprovado esse jeitinho aí. Então, eu vou explicar mais ou menos aqui o que seria, o que aconteceria se esses dois artigos fossem implementados, tá bom? Vocês vão estar vendo aqui, eu tenho uma camiseta do Darth Vader, tá bom? Isso aqui é propriedade intelectual da Disney, isso, mas se vocês não sabem, a Disney comprou a Lucasfilm e a Lucasfilm fazia o Star Wars, né? A saga toda Star Wars. Então, se a Disney ver esse meu vídeo, ela pode me dar uma flag, ou um strike, ou qualquer restrição do tipo, eu posso perder a monetização desse vídeo, né? Mesmo que eu não, por enquanto, mas se eu tivesse, eu perderia a monetização e iria toda pra ela, né? Então, por exemplo, esse microfone aqui também tem uma propriedade intelectual, né? Essa cadeira aqui também tem, todas aquelas coisas ali atrás também tem. Então, imagina o tanto de gente, né? Que teria que se fazer um acordo pra se poder fazer essa permissão, né? Que nem esses artigos estão falando, né? Ou se eu fosse, por exemplo, um canal de notícias, as notícias de cada link que eu colocasse aqui, eu teria que pagar por eles, né? Isso foi um resumo. Então, eu vou falar o que cada artigo seria, né? O artigo 11 seria na parte de agregador de links, né? Então, por exemplo, um Google News ou qualquer outro site aí que usa links agregados, teriam que começar a pagar pra BBC, New York Times e afins pra poder reutilizar os links, né? Na premissa de ser uma coisa justa com todo mundo, né? Eu já vou entrar nos méritos. E o artigo 13, que é o mais adverso e que tá tomando uma proporção que eu espero que seja barrado, é sobre os direitos autorais. Que nem eu expliquei aqui, tudo que tá em volta aqui, toda coisa que eu mencionar, qualquer coisa que a gente faz ou fez, é baseado em direitos autorais. Então, você tira uma foto, você tira, sei lá, uma frase de contexto e tal. Tô falando tirada e você pegar uma citação, tá? Tudo tem direitos autorais. Então, imagina que esse artigo quer que, em vez de ser processado o cara que fez essa tiragem, o YouTube, né? Ou o Google, entra em contato com cada ser que fez essa, que produziu esse conteúdo. Ele quer que faça um acordo. Então, imagina que tenha bilhões, né? De coisas movendo aí que você tenha que fazer acordo, né? Exemplo do YouTube, que nem o Jonathan comentou no vídeo dele. O YouTube já falou que, por dia, é produzido 72 anos, né? De forma, se eu fosse pegar pra assistir um vídeo de um dia no YouTube, teria 72 anos pra você assistir. Então, imagina o tanto de volume de informação que tem, né? Então, a proposta que eu tava até vendo também, era de se fazer uma ferramenta pra se fiscalizar isso. Gente, é inviável. Que nem eu comentei até com um estudante de direito, que até é inscrito no meu canal. Um beijo aí pra você, né? Como eu não sei se você quer que Deus te cite ou não, depois comenta aqui nos comentários, tá bom? Mas, como eu comentei com ele, é inviável. Porque imagina você fazer uma filtragem de tudo, né? Ele até comentou que a causa é nobre, porque imagina os pequenos produtores. Pra você e pra quem ainda tem essa ilusão, né? Ou utopia. Cara, é inviável. Imagina fazer isso vídeo por vídeo. Então, imagina que eu, nesse vídeo, eu teria que ter um... O YouTube teria que ter um acordo com a Marvel, né? Ou com a Disney. Imagina que cada coisinha teria que ter isso. É inviável. Entendeu? Então, por exemplo, já tem ferramentas no YouTube que tentam não deixar isso acontecer, que é o Content ID. Então, por exemplo, ele deu o caso do Elton John. Então, por exemplo, a produtora do Elton John ou o próprio Elton John, ele pode ir lá, só que ele tem que, um por um, fazer as reivindicações e tudo mais. Um cara que teve um problema, sim, foi o meu xará, né? O Maurício Ricardo, lá do charges.com, que ele tem um grande problema disso. Que todo mundo fica reupando o vídeo dele e o YouTube não faz nada, né? Tomara que com isso daí, com esse movimento, o YouTube dê os devidos créditos pra ele, né? Também o Dio citou um artigo do PPWare, que é lá de Portugal. Um beijo aí pro pessoal de Portugal. Tem lá a citação da eurodeputada lá. E assim, tanto o artigo, pra mim, deu uma boa passada de pano, né? Até me surpreendeu. E a eurodeputada, pra mim, foi mais uma enrolação. Como qualquer político de raiz faça, é pura enrolação. Então, pra mim, os dois artigos têm que ser removidos, né? Porque não faz sentido nenhum, isso daí seria uma coisa ercomênica pra se tentar fazer algo pra resolver, né? Seria inviável. Então, só algumas empresas conseguiriam fazer isso. Como o YouTube ou o Google, né? E Facebook conseguiria fazer isso. Agora, imagina as outras empresas que não teriam capital perto deles, né? Tô falando, tipo, Twitter, Amazon, Twitch. Enfim, imagina as outras. Então, isso até concordo um pouco com o Rafael lá do Ideias Radicais, que isso teria um oligopólio de algumas empresas, né? Então, eu acho que eu teria que tá vindo aqui, né? Tem até uma hashtag que é Save Your Internet, né? Então, se vocês quiserem ver mais opiniões sobre isso, né? Até do próprio Jonathan. Então, eu acho que isso daí é inviável de tá se fazendo hoje, com as tecnologias de hoje, é inviável, né? Não sei se no futuro vai conseguir fazer isso. Mas, hoje, no momento, é inviável ter esses dois artigos, além, na minha opinião, isso ferir a liberdade de cada um. Então, se um produtor de conteúdo achar que o seu conteúdo tá sendo pirateado, use as leis que hoje já tem, né? Tanto que esse inscrito aí falou, ah, mas se eu roubar o seu conteúdo e tal, eu falei, eu te meteria um processo, né? Porque eu fiz a produção, mas também tem outra, eu também poderia tomar processo, porque eu tô usando música de outro lugar e tal. Então, imagina que isso é uma bola de neve desnecessária, né? Que eu até comentei com ele, eu falei, ele falou, ah, é uma boa intenção, não sei o que tem e tal. E eu até falei pra ele que é um ditado que eu ouço, de boas intenções o inferno tá cheio, né? Então, e outra coisa, são criadas leis desnecessárias pra problemas que não foram criados por nós, né? Então, até concordo aí com o vídeo lá do Felipe Neto, né? Que são, provavelmente, eurodeputados que, quando a internet surgiu, já tinha lá os seus 30 anos, e hoje deve ter lá os seus 50, e hoje não entende como a internet funciona, né? Então, na minha opinião, isso é um problema desnecessário, é uma resolução pra um problema que não existe, né? Então, eu vou deixar links aqui também, né? Vou deixar do artigo, vou deixar o vídeo do Felipe Neto, do Rafael Lima lá do Ideias Radicais, do Diolinox, do próprio YouTube pedindo colaboração, tá bom? E deixa aí nos comentários o que vocês acham dessas tretas todas. Você acha que realmente, não, sim, tem que ter esse tipo de controle, tem que pagar tudo e boa, ou você acha que não, não tem que ter isso, nada disso e afins. Tá bom, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo, agora um pouquinho mais de qualidade, áudio e afins, tá bom? Espero vocês até uma próxima, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Espero vocês até uma próxima, aquele abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho